Fala aí, airdropeiro, bounty hunter, você que segue meu canal, isso aqui, olha, tem um airdrop deles, tá? E tem esse review que eu vou fazer agora, então você assista esse vídeo até o final, ou você dá uma corrida nele até o final, que no final eu vou ensinar você a estar ganhando esses tokens aqui. Hoje, 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 a profissão que eu tenho aqui como youtuber, como, vamos dizer assim, influenciador, ela vai ser monetizada, na verdade ela já é monetizada, hoje eu consigo ganhar compartilhando notícias no Twitter, no Facebook, LinkedIn, Reddit, como você sabe, que são as campanhas de bounty. O que a HandleMod quer fazer? Ela quer profissionalizar isso daí, tá certo? Colocar isso dentro do blockchain, em contratos inteligentes, pra ficar mais fácil, tanto para as empresas nos contratar, como também para recebermos e para pagamentos, vai ficar bem legal isso daí. A HandleMod, ela vai começar com um link entre empresas e influenciadores de mídias sociais, de todas as plataformas. Vai ser usado o dinheiro, HNDL, que vai ser o criptomoeda deles, tá? Para o marketing das empresas contratarem automaticamente influenciadores, o que sai muito mais barato. Já falei pra vocês, hoje sai muito mais em conta as empresas nos contratarem diretamente do que contratar uma empresa pra fazer esse papel. E isso aqui vai facilitar, e o futuro é esse, e vai ter muita gente vivendo disso. Então eu falo pra vocês, mídias sociais hoje vai dar dinheiro, então se preparem. Por fim, acreditamos que os usuários começarão a usar o HandleMod como sua principal conta de mídia social. Olha que interessante, eles querem transformar isso aqui numa mídia social. Eles vão ter aqui, eu tenho um gráfico explicando como é que vai funcionar, uma parte neural, a plataforma global, muito mais seguro, contratos inteligentes. Vai ter um bate-papo OG Snap, que eles vão colocar dentro também, que é muito interessante, o pessoal gosta bastante de bate-papo, o pessoal adora o WhatsApp, o Telegram, o Discord, isso aqui é o futuro. E eles têm uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. A rede de vendas deles é automatizada junto com os influenciadores, totalmente descentralizado, e vai ter uma experiência aprimorada para o usuário. A pré-venda deles e os valores. O desconto da pré-venda acaba em seis dias. O capital deles, o hard cap deles é 20 milhões de dólares. O soft cap, 500 mil dólares. Não tem vendas particulares, não vai ter private sales, white list, essas coisas. É só aí com mesmo quatro rodadas. Essas moedas que eles aceitam para pagamentos. Bitcoin, Ether e LittleCoin. A distribuição do token, como é que vai funcionar isso aqui? 76% vai ser colocado para venda. Eu gosto quando é acima de 70%. Aí o resto vai, desenvolvimento, time, vai ficar com 5%, justo. Está acreditando realmente no projeto. 3% para o bounty. O bounty, só que o que eu estou fazendo é o bounty. E no finalzinho aqui, daqui a pouco eu vou falar para você como é que você vai ganhar token. Com o seu Twitter, com o seu Telegram, facinho, tá pessoal? Tokenomics aqui, ele está explicando. Pré-venda 40%, o round 1, 20, round 2, 10 e o round 3. Então, estamos na pré-venda e está acabando. A moeda deles, como é que vai trabalhar? A linha do tempo, o roadmap. Eles vão ter um aplicativo web na Render Mode, que vai gerenciar tudo isso daí. Os benefícios da experiência do usuário ao Twitter, grand feed deles. Como é que vai ser o feed do Twitter deles? Olha que bacana, tá? O sistema de categorias vai ficar mais fácil para você ver. Vão ter um aplicativo que vai rodar iOS e Android. A equipe, todo mundo com foto, tudo bonitinho, sem preocupação. Perguntas frequentes. Qual a venda do token iniciado? Ele começou dia 1º de agosto. Quanto que vai receber? Ele está falando imediatamente após o fim da ICO. Então, é 24 horas depois do fim da ICO. As contas sociais e a missão da empresa. Agora, eu vou ensinar a vocês aqui a estar ganhando os tokens deles. Eles usam uma plataforma que a gente já fez vídeo, já mostrei para vocês. O link está aqui na descrição também. Recomendo que você clique e se cadastre. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É o Bounty Switch, tá? Então, o Bounty Switch, ele tem várias campanhas e é muito seguro. Já fiz campanhas, antes deles terem o Bounty Switch, fiz campanhas deles da Electronium. Vocês lembram da Electronium? E eu ganhei 0.8 bitcoins. É isso mesmo, pessoal. Quase um bitcoin. 0.8 na época. Foi bastante. E é, são uma empresa séria e paga, tá? Então, o que você tem que fazer? Clicar aqui na descrição, se cadastrar. Aí, você vai vir aqui no seu nome, aqui, ó. Vai vir em settings. Vai linkar suas mídias sociais, tá? Que mídias sociais? O Twitter, o Facebook. Se você quiser fazer o Bitcoin Talk, você pode fazer. Eu não gosto, não vou fazer. Translation. O que é isso aqui? Ah, você entende muito de inglês? Ou você fala grego? Então, você pode fazer uma tradução aqui. YouTube. É isso que eu estou fazendo agora. Publicação. É uma matéria que eu vou fazer também. Eu tenho um blog e eu vou fazer a matéria também. Telegram. Aí, você pode também estar participando. Olha aqui. Você tem que fazer o quê? Entrar no Telegram e participar aqui. Tem Reddit, agora, subscrição também. Olha, você pode participar do Reddit, subscrição. Vamos ver como é que funciona. Subscrição do YouTube. Também você pode fazer. Campanha do Instagram. Também você pode fazer. Olha só que legal, cara. Você vai poder colocar aqui, ó. O seu YouTube e-mail. O seu e-mail cadastrado. E você vai ganhar um stake, um stake. Esse stake é o quê? É uma parte dividida entre as pessoas. Então, não é um token, tá? Um stake pode ser muito mais que um token. Entenda isso. O que mais aqui nós temos? Twitter. Como é que funciona do Twitter? O que você tem que fazer, ó? Você tem que retwittar e curtir. No intervalo, tá? Em intervalos. Você pode fazer tudo junto. Você vai clicar aqui e vai conectar o seu Twitter neles. Vamos lá. Funcionar, né? Minha internet tá meio ruim. Ei, meu Deus do céu. Tá demorando. Aqui, ó. Você tem que segui-los. Aqui, você também tem que se inscrever. Tá? Aqui, você vai ter que segui-los também. E aqui, ó. Ah, beleza. Deu certo. Tá vendo? Apareceu o meu aqui, ó. O meu Twitter. Ah, o Facebook. O Facebook não estava funcionando. Vamos ver se está funcionando agora. Não, acho que não tá funcionando ainda. Tá. No YouTube, eu vou colocar o link desse vídeo aqui. Publicação. Se faz uma aplicação no Medium, no Steam, te coloca o link aqui. Uma publicação legal. Não vai dar Ctrl-C, Ctrl-V, que eles vão negar, tá? Telegram. Você vai ter que participar desse aqui. Participar desse aqui. Nossa. Vai ganhar um stay. Então, tá. Entendeu? Tem que entrar no canal. Puta vida, velho. Tá lotada a minha caixa aqui. Olha aqui. É brincadeira. Esse Telegram tá me deixando louco. Libera isso, Telegram. Pelo amor de Deus. Eu tô no terceiro Telegram. Tô com preguiça de comprar outro cartão de telefone, cara. Nossa. Que saco, cara. Olha isso, velho. Puta vida, velho. Vamos sair dessa aqui, que eu já recebi. Olha essa aqui. Eu nem sei de onde vem essa aqui, ó. Tem uma. Os caras vão adicionando você em grupo. E aí vai enchendo sua caixa. Fica difícil. Então, vamos lá. View Group. Vamos entrar nesse aqui. View Group. Vamos aqui. Aqui eu tenho a opção de entrar pela internet. É abrir dois. Tá. Então, eu venho aqui. Beleza. Vou enviar. Tem que fazer as coisas certas. Porque os caras conferem. E aí fica chato se você fazer um negócio que não funciona. Me inscrevi. Entra. Coloque o seu username nas caixas. Depois da inscrição. Campanha. Reddit. Campanha. Link. Meu username do Reddit. Onde eu pego isso aqui, ó. Você vem aqui no seu Reddit. Clica aqui no seu bonequinho. My Profile. Aí ele está aqui. Tá vendo, ó. Denis Marcura. 1975. Vamos lá. Vamos colocar. Tá certo. Colocando aqui. Beleza. Aí. Tá bom. Vou enviar. Enviar. O YouTube em inscrição. O que eu tenho que fazer? Vou ter que colocar o e-mail que eu me inscrevi aqui. Tá certo? Eu me inscrevi com e-mail. É um outro e-mail meu aqui. Tá. Já estou escrito aqui também. Beleza. E aqui. Eu vou ter que colocar o meu e-mail que eu tenho aqui do Instagram. Que é o Denis. Arroba. Agora, porque ele colocou três contas aqui, eu não sei te falar. Tá. Eu vou preencher uma só. E é isso. Quando está verdinho, já está tudo certo. Publicação. Depois eu vou fazer. YouTube eu estou fazendo agora. Eu vou postar aqui. E depois você tem como conferir se você foi aprovado nisso ou não. Ah. Aqui, né. Aqui, ó. Public Bounty Tables. Ele coloca uma conferência para você. Pessoal, fantástico, né. Não se esqueça de clicar aqui, de dar seu joia. Você me ajuda vendo essa campanha. Vai aparecer três vídeos aqui na tela. São de campanha Asmount também. Veja o jeito que eu faço. Faça igual ou melhor. Clique nelas que você me ajuda, por favor. E eu agradeço de coração. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.